Bom dia, pessoal! Hoje eu vim aqui visitar a Feira dos Pássaros. É uma feira tradicional que acontece já há 56 anos aqui na minha região. Ela acontece sempre na segunda-feira após o domingo de Páscoa, na segunda-feira que a gente chama de Pascueta. E aqui a gente encontra pássaros de todos os tipos, de todas as cores, de diversas partes do mundo. Encontramos aves, alguns animais, que depois vocês vão ver mais pra frente. E a criançada adora, né? A criançada adora ver todos esses passarinhos, o canto deles é muito divertido. Então, é um gás super gostoso a gente ficar. Os pássaros são lindos, 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 porque ainda mais com o dia de hoje, que está um sol muito bonito, parece que exalta ainda mais a cor dos passarinhos, né? Porque eles são realmente muito coloridos. Alguns parece que tem todas as cores do arco-íris. Todos esses pássaros você pode comprar, tá? São pessoas que trabalham com isso, né? Que vendem pássaros, eles criam pássaros e vendem. E você pode comprar aquele que você quiser, tá? O preço, logicamente, vai variar do tipo de pássaro que você quer. Tem desde pássaro que custa 10 euros, mais ou menos, que é um periquito, até um pássaro que custa mais de 2 mil euros, né? Mas é muito gostoso, é muito divertido. Pra quem gosta de estar em um ambiente assim, onde tem animais, onde tem plantas, curte muito. Esse aqui, por exemplo, é um dos nossos pássaros, né? O nosso papagaio, né? Tanto que aqui na Itália eles chamam de Amazonia, ou seja, do Amazonas. Esse daqui eles têm um canto muito engraçado, que parece uma cornetinha. São muito lindos. Esse aqui parece um... A cor deles é o que mais me chama atenção, né? Esse aqui parece que tem todas as cores do arco-íris. Logicamente, eu não sei o nome de todos os pássaros, né? Eu sei o nome de alguns, só aqueles que eu conheço eu estou acostumada. Mas é sempre uma alegria para os olhos, né? A gente vê isso. Bem, pelo barulho de fundo, dá para vocês verem a confusão que é todos os passarinhos cantando, né? Um parece que quer cantar mais alto do que o outro. Esse aqui é um jandaia, que é um pássaro nosso aí do Brasil. E ele é muito, muito lindo, né, gente? Lindo, lindo. A cor dele é uma coisa, assim, estupenda. Esse aqui, por exemplo, é uma rocela australiana. Um tipo, né? E esse ao lado também é uma rocela australiana vermelha. Esse aqui estava tão, assim, empenhado em comer a sua mexerica, que eu consegui filmar ele e ele nem se tocou. Esse senhor aqui, ele faz uma coisa muito, sei lá, muito difícil, eu vou dizer. Esse pássaro aqui, por exemplo, ele se chama Gazaladra. E ele tem esse nome porque ele costuma roubar coisas que brilham, tá? Daí o nome dele. Porém, é um pássaro selvagem, não é um pássaro fácil de você adestrar, né? E esse senhor, ele conseguiu adestrar esses pássaros na forma que o pássaro pega o dinheiro, o pássaro coloca o dinheiro no bolso dele, como vocês vão ver aqui. Com um simples gesto, né? Com gestos que ele faz, o pássaro entende aquilo que ele está pedindo. Como, por exemplo, ele pediu para o pássaro pegar um papelzinho que está escrito Boa Páscoa e mostrar para as pessoas. Então, é um trabalho muito difícil, é um dom que poucas pessoas têm nesse mundo, né? Que é adestrar animais. Aqui ele vai pegar o dinheiro, tá? Ele vai pegar o dinheiro e colocar na bolsa, e depois vai pegar uma flor e vai colocar no lugar do dinheiro. Então, é muito lindo, é uma coisa que você fica até de boca aberta, né? Porque não é fácil, né? Não precisa adestrar um pássaro. Um pássaro selvagem, assim, é diferente de um papagaio, de uma arara, que eles têm alguma coisa que você consegue adestrar. Umas pássaro, assim, realmente é muito difícil. Esse é um pássaro que eu vejo muito aqui, aqui onde eu moro. Ele pega o dinheiro, né? E coloca o dinheiro na bolsa, no bolso do senhor, né? Que é o adestrador. Essas são pessoas que realmente têm uma grande paixão por animais, por aves, né? E, além de ter um dom especial, que é conseguir, né, adestrar esse tipo de animal. E as aves ficaram o tempo todo com ele, elas não tentavam voar, estavam sempre ou no ombro dele, mas sempre perto. Elas estão, logicamente, elas estão amarradas, né? Esse aqui, no caso, o pássaro, ele vai dar um pedaço de jornal cortado, da mesma medida de uma nota, né? De dinheiro. Só que o pássaro sabe qual é o dinheiro verdadeiro e o dinheiro falso. O que for o dinheiro falso que ele vai dar pra ele, que é o pedaço de jornal, ele vai rasgar inteirinho. Porque aí o senhor pergunta pro pássaro, né? Eu te dou de presente cinco euros, mas cinco euros foi um pedaço de jornal. E você, o que você faz com esse dinheiro? Coloca dentro do pé, eu falo pra ele colocar dentro da bolsa. Aí ele fala, antes de você guardar na bolsa, mostra pro público qual o valor exato desse dinheiro, né? Aí ele pega e rasga tudo, porque é um pedaço de jornal, não tem valor nenhum, né? E agora ele vai dar uma nota verdadeira de cinco euros e vai pedir pra perguntar pro pássaro o que que você vai fazer, o que que você faz com esse dinheiro? Pede pra ele rasgar o dinheiro também. Só que o pássaro vai lá e guarda o dinheiro, né? Então é incrível, é incrível. Isso aqui é uma cacatua, que é um dos meus pássaros preferidos. É um dos que eu gostaria muito de ter, mas o preço dele é muito salgado, não dá pra comprar um pássaro assim, né? Eu gostaria muito de ter. Essa aqui é uma cacatua rosa. Alguns pássaros são bem raros, difíceis da gente ver, como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o nosso, a nossa arara. Eu falei com ela, ela me respondeu. Esses pássaros, eles pertencem a um amigo do meu marido, né? Que é a cacatua. E esses são todos ensinados, viu? Eles são pássaros que foram adestrados à mão. A gente encontra aqui, esses aqui são águias, falcões, e aqui a gente encontra muitas pessoas que são apaixonadas por esse tipo de águas. Eles adestram, e tem clubes de adestradores, que é uma coisa fantástica. Que é uma coisa fantástica. Esse aqui é o Conjão, que eu acho que é um dos meus preferidos, que eu gostaria muito de ter em casa, mas é impossível, logicamente. Também é outro adestrado. e eu consegui ficar bem pertinho dela para conseguir gravar, né? E todo mundo parava, todo mundo queria fotografar. É muito lindo. Aqui já está a parte das aves, você vai encontrar vestido de aves, patos, marrecos, peru, ganso. Tem um pouquinho de tudo. Como eu falei, são todos à venda, tá? Tem uns que são realmente muito, muito bonitos, né? Pela cor. Essa aqui é uma perdiz. São perdizes. São aves, assim, que a gente não vê, não é comum, a gente mora em cidade, a gente não vê. Esse aqui estava muito bravo porque eu estava filmando, de vez em quando ele fazia um barulho, né? Para me advertir que eu estava entrando no território dele, né? São diversas variedades de patos, de marrecos, de marrecos, com cisne, são realmente muito lindos, muito lindos. Como eu falei, a maioria das pessoas moram em cidade e não tem contato com esse tipo de animal, né? E acaba conhecendo somente com fotografia ou na televisão, então quando vê pessoalmente fica louco, né? Esse aqui se chama Emu, tá? E tinha um menino, assim, do meu lado que estava batendo na gaiola e estava assustando um pouquinho os pássaros, né? Porque tem pais que largam os filhos lá e não ensina para as crianças que o animal, ele se assusta, né? Que são os vestidos de coelhinhos, é muito lindo, a gente podia pegar eles na mão, é uma fofura, né? Criançada adora. Esse daqui, eu não sei porquê, ele estava muito nervoso com o pato ali, ficou o tempo todo bicando, não sei o que foi que aconteceu, mas eles brigaram o tempo todo que eu estava ali, né? E a gente se divertiu com eles. Esses são animais de montanha, tá? São variedades de cabras, cabritos, ovelhas, como eu não tenho o nome dos animais, então eu não saberia dizer para vocês, mas são variedades desses animais que eu falei para vocês, tá? São animais de montanha e tem diversos tipos, né? Da mesma família, de cabras, de ovelhas, de diversas raças diferentes, que a gente não vê na cidade, logicamente, né? São todos à venda, como eu falei para vocês. É uma pena que eles não colocam o nome dos animais, então a gente não sabe exatamente o nome de cada um, né? mas é sempre gostoso a gente ver, né? Estar em contato com os animais, né? Estar em contato com a natureza. Eu adoro e eu me divirto sim, de estar no meio deles. Então, Às vezes eles se agitam um pouquinho por causa das crianças, né, que ficam batendo na grade, né? E os pais não controlam isso e às vezes agitam um pouquinho o animal, né? Os pais deveriam ensinar que apesar de serem animais, eles se assustam. Essa aqui era tão dócil, eu tava ali pertinho, eu consegui acariciar, né? Esse aqui comprou, vendeu um dos cabritos, né? E agora ele tá pegando lá, passando por cima da rede. Tinha um cabritinho ali, muito lindinho. Esse aqui é um asmo, né? É um asmo, mas também tem muito dócil. Ele tava bem pertinho de mim quando ele viu a foto, ele pegou, deitou a cabeça, assim, né? Como se eu quisesse que eu acarissasse. Esse aqui é uma opaca e aquela ali é um lhama, né? E a opaca é tranquila, mas o lhama, todo mundo ficava longe, porque sabe que o lhama, se ele for ficar nervoso, ele gospe de você. Então ninguém queria chegar perto, né? Todo mundo ficava longe. Aí eu aproveitei, eu consegui chegar pertinho pra poder gravar, mas todo mundo mantinha uma certa distância. Esse aqui são os porquinhos muito focos, muito focos mesmo. A criançada ali tava doida querendo pegar os porquinhos, né? Aí tinha esse daqui, o porquinho tava lá com a mãe, e tem esse pretinho que ele entrou dentro daquela bacia cheia de pão, e o tempo todo ele comeu. Ele com o tempo todo ele tava lá comendo pão. Foi muito engraçado, né? Mas é muito lindo. Eu queria pegar, mas não dava, né? Porque não tinha o responsável ali perto. Esse aqui eu acho que é uma mula. Eu não sei muita diferença da gente, mas acho que é uma mula. Mas também é muito dócil, eu pude chegar perto, eu pude acariciar. Tava assim... A gente se sente meio criança, né? Eu gosto de estar no meio dos animais. Então eu aproveitei bastante pra ficar perto deles. Aqui é uma outra parte que se fala os perus, perus e peruas, né? Bem, os galos cantavam o tempo todo. Aí tinha uma galinha da Angola também que o tempo todo ela gritava. É uma comédia, é uma comédia. Esse aqui é um parente de uma avestruz, de uma ema. Tem um outro nome que eu não me lembro agora. Mas é sempre da família de avestruz, ema. E aí também são diversos tipos de galinha. Galo de galinha é um dos tipos mais diferentes, né? De raças diferentes. Pombos também, porque tem pessoas que criam pombos. Pombos também dos mais diversos tipos, das mais diversas raças. Até aquele mais comum que a gente está acostumado a ver. Até aqueles mais... Como eu posso dizer pra vocês? A pena deles parece que eles são enfeitados, né? Como o que eu vou mostrar pra vocês, que você nem vê direito a cabeça dele. Está vendo como é esse aqui? Você mal vê a cabeça dele, né? É claro como ele é feito mesmo. A raça dele, né? Então, realmente, é muito interessante, né? A gente ver todas essas coisas. Tem pessoas, como eu falei, que criam, que gostam desse tipo de... De ave, de pasta, não? Aquela pomba da Paz, que a gente costuma ver. Aí tinha a galinha da Angola que o tempo todo ela gritava. Tinha uma hora que só dava ela, né? Tinha um pavão e as pavoas. Logicamente, o pavão não abriu o rabo, porque não tinha espaço, né? Mas tinha a galinha da Angola que estava ali com eles, que ela gritava o tempo todo. Era muito engraçado. Daqui a pouco eu vou filmar pra vocês uma... Tem uma cegonha. E ela... Eu estava filmando e ela me viu, ela veio e me bicou. Bicou eu não, bicou a câmera, né? Ela ficou nervosa comigo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só um passeio rápido aqui por meio dos animais. Beijo grande e até o próximo vídeo.